E aí galera, meu nome é Ronaldo Chaves, sou professor de Jiu-Jitsu da equipe Checkmate. Você tem que achar o esporte que você goste. Eu me achei treinando Jiu-Jitsu. Eu treino Jiu-Jitsu desde 19 para 20 anos de idade. E aí galera, Checkmate de Jaú. A gente está tentando contribuir um pouquinho para a campanha do tubo pós-a e câncer de mama. Eu não me importava muito com a qualidade de vida. Eu tinha 132 quilos e eu achava que não era para mim. Posso dizer que Jiu-Jitsu realmente mudou a minha vida. Muito agradecer a minha esposa, que me apoia pra caramba. A minha maior motivação hoje é, lógico, tentar ser campeão mundial. A segunda grande motivação da minha vida é ver meus alunos ganharem. Tem que ter perseverança. Insiste. Acredite. Ronaldo Chaves. Atleta, professor de arte marcial, educador físico, competidor, campeão. Um lutador não apenas de Jiu-Jitsu, já que as batalhas para chegar até aqui foram, em sua maioria, fora dos tatãs. O Jiu-Jitsu, que significa arte suave, mostra que nem sempre o mais forte vence. E sim o mais habilidoso, quem executa melhor a técnica, o mais persistente. E foi por isso que o nosso homenageado se apaixonou pela modalidade há 20 anos. Em 97, eu vim a conhecer o Jiu-Jitsu e tive a oportunidade de levá-lo a conhecer o Jiu-Jitsu. Começamos no início do ano de 97, ele realmente foi ver como que era a arte marcial. Ficou interessado, nós vimos o teammate fight, nós vimos lutas, onde o Jiu-Jitsu, aparentemente, era uma luta, vamos dizer, é surpreendente, por ver o adversário mais fraco, menor, vencer os oponentes maiores, mais pesados. Ele foi conhecer, gostou, e a trajetória toda, aí todo mundo já sabe, de sucesso e de superação, muita superação. Enfim, começamos a treinar aqui, posteriormente, começamos a ir a Jiu como instrutores, juntamente com o nosso professor, na época. Nós éramos faixa azul, e íamos para dar uma força na instrução. E ele começou a desempenhar um papel importante, começou a puxar os treinos lá, foi ao longo do tempo se graduando, trocando as faixas, enfim, uma trajetória muito bacana. E no começo foi difícil, bastante difícil a questão econômica, para nós irmos para lá, a questão financeira, o tempo, nós trabalhávamos em outros ramos, enfim, o Ronaldo também se dividia com a atividade dele de agropecuária, que era o ramo dele na época, e investiu muito lá, investiu em tudo que era possível, investiu na saúde, investiu financeiramente, nós íamos, como eu disse, com muita dificuldade para lá, pela questão da distância, ou melhor, para ir. E foi um sucesso. Os alunos foram vindo devagar, o pessoal foi conhecendo, a academia era bem pequena, tive algum candidato de conhecer, um do jogo bem pequeno, e o número de alunos foi aumentando, devido a competência, a seriedade, no trabalho dele, como atleta, como professor, ele é um paizão para os alunos aí, e um grande amigo meu, da minha família. Um renomado atleta, professor de jiu-jitsu, que teve uma infância simples, porém com tudo o que é preciso, para se tornar um homem de caráter. Recebeu de seus pais, as primeiras e principais referências, e exemplos de como ser uma pessoa do bem. Entre essas lições, Ronaldo aprendeu a pensar no próximo. Para ele, as conquistas de seus alunos, são também as suas vitórias. Hoje, ele lidera a equipe mais conceituada, e premiada de Jaú, a equipe Checkmate, que conta com um projeto estruturado e fundamentado em pilares que endossam valores como educação, respeito, qualidade de vida e companheirismo. Atletas que trazem orgulho para a academia, e representam Jaú em vários lugares do Brasil e do mundo. Em um ambiente desses, é claro que os alunos acabam virando também grandes amigos e admiradores do Ronaldo. Tenho com o Ronaldo desde 1999. Bom, Ronaldo, eu gostaria de parabenizar você pela sua dedicação, por tudo que você fez pela gente. Você vim de Botucatu aqui para dar aula para dois, três alunos, para mim, para o Alexandre, para o Borto, dormir em tatame. Só quem está dessa época aí sabe o que você passou para você chegar onde você chegou hoje. Eu conheci há mais ou menos dez anos através do jiu-jitsu, que é a arte marcial que eu não troco por nada nesse mundo. Ele trabalhava numa academia em frente de casa e através da arte marcial foi onde eu o conheci. E nesses dez anos foram muitos perrengues, muitas idas para Jaú, inclusive o pessoal me acolheu como se eu fosse um aluno de lá e hoje são meus amigos que eu considero como irmãos. E eu devo tudo isso ao Ronaldo e também todos os títulos que eu consegui até hoje, porque toda hora que eu mais precisei ele estava lá. Ele, o Maleta e todo o pessoal da Checkmate, seja de Botucatu, de Jaú. Nós treinamos em Botucatu juntos e eu sempre vou para Jaú para prestigiar o treino dele. E eu digo que é um treino decepcional. E aí, Ronaldo, beleza? É uma honra fazer parte da família Checkmate aqui em Jaú. Queria dizer que você é um professor realmente que se dedica muito aos seus alunos. Sou muito feliz de poder aprender Jiu-Jitsu com você. E não só Jiu-Jitsu, mas tudo que vem acontecendo aí nas nossas vidas e você nos orientando sempre. Eu queria agradecer ao professor aí, Ronaldo, desde todo esse tempo aí que você veio para cá, para Jaú, já fazem quase 19 anos que você está vindo para Jaú. No começo era difícil. Você dormiu no tatame. Todas aquelas coisas que a maioria da gente já sabe. Mas agradecendo muito você aí pelo você sempre não desistir nunca da gente. Hoje você tem uma equipe muito consolidada, muitos alunos, campeões mundiais, brasileiros, pan-americanos e assim, etc. Tudo bem, Ronaldo? Vim aqui para parabenizar você por esse título de cidadão jaúense que você recebeu e dizer que tenho muito orgulho de ter sido um dos seus primeiros alunos. Ninguém sabe as dificuldades que você passou ou pouca gente sabe, né? No começo, quando você veio para Jaú, montou a academia várias vezes dormindo no tatame no inverno, tatame gelado e é louvável ver após todos esses anos sua dedicação continua a mesma formando excelentes atletas que estão perpetuando esse esporte lindo que é o jiu-jitsu e eu só tenho a agradecer a você por todos esses anos de ensinamento e dizer que é um orgulho ter você agora como cidadão jaúense. Vou falar do Ronaldo é fácil eu que acompanhei ele desde o começo da sua carreira aqui em Jaú há 19 anos atrás onde ele dava aula numa academia que não era dele com poucos alunos sem das dificuldades que ele enfrentou que são muitas conheço várias pessoas que teriam desistido no meio do caminho mas ele estava lá sempre firme e forte parecia que era uma missão que ele tinha em busca de um sonho e hoje ele tem uma academia lotada com vários horários várias filiais na região e isso é todo o mérito dele né Jaú acolheu ele muito bem também ele fez vários amigos em Jaú e para mim é uma honra estar participando dessa homenagem e ter ele como meu professor que além de ter um professor hoje é um amigo ele sabe muita coisa da minha vida me aconselha em muita coisa e é como se fosse um irmão mais velho e bem mais velho só alguém com muita amizade mesmo para chamar um faixa preta terceiro grau de velho né brincadeiras à parte assim como o irmão mais velho o Ronaldo participa de perto orienta e apoia os seus alunos juntos compartilham momentos que se tornam inesquecíveis tem vários fatos mas um fato que comigo aí foi na faixa preta fomos 12 anos treinando com você treinando minha faixa preta hoje eu estou fazendo quase 16 anos que eu estou com você então agradeço muito a você aí e você sabe estamos juntos sempre se precisar comigo estamos aí abraço claro que eu vou contar uma história engraçada que foi um dia que a gente estava voltando no campeonato e a gente parou numa lanchonete que tinha todos aqueles lanches da promoção de uma rede de fast food aí o Ronaldo viu lá o conflito e chegou para o cara do caixa e falou o amigo me vê esses aí o cara do caixa olhou com uma cara de ah mas qual lanche? esses tinha 5 lanches ali pô Ronaldo aí não dá né cara parabéns por essa conquista de cidadão já o ex um grande abraço para mim um momento único junto com ele foi ter participado no campeonato fora do país e onde ele estava lá junto comigo me incentivando me apoiando lutou também então isso para mim é uma realização de um sonho eu devo tudo que eu sei do jiu-jitsu a esse cara aí que é fenomenal um abraço Ronaldo muito merecido se sabe que você mora aqui no meu coração valeu há 11 anos atrás eu deixei meu filho na cheque mate e o Ronaldo foi professor dele desde pequeno o Ronaldo teve uma influência muito grande na formação do meu filho depois de alguns anos eu entrei na cheque mate e pude conhecer o professor que é o Ronaldo Charles nesses 7 anos eu conheci um professor que domina sua arte é capaz de ensinar essa arte não tem medo de ensinar essa arte aos seus alunos e além de tudo é capaz de contaminar as pessoas com a sua energia com a sua vontade esse cara o cara teimoso que sonhou em ter a equipe dele aqui em Jaú se tornou um amigo muito querido e hoje a gente mantém uma relação uma amizade muito grande uma relação de respeito muito grande parabéns pelo título espero que a gente continue indo por muitos anos uma coisa que me marcou muito foi na minha graduação de faixa preta que você tirou a sua faixa e deu pra mim de presente meu, isso daí eu vou guardar a paz da minha vida meu, você não tem um amigo você tem um irmão obrigado, parabéns uma trajetória de sucesso conquistada pouco a pouco passo a passo com tantos desafios nada parece colocar medo no nosso homenageado a não ser uma pessoa oi, eu sou a minha esposa do Ronaldo mais conhecida como Dona Onça apelido carinhoso que ele me deu e estamos juntos há 13 anos e desde que eu conheço ele já pratico Jiu Jitsu já dava aula em Jaú confesso que no início eu não gostava muito pelas viagens por não conhecer as pessoas até pelo esporte mesmo aos poucos eu fui aprendendo com ele a gostar do esporte e a família que a gente formou em Jaú que a gente hoje chama mesmo de família os amigos, os alunos que o Ronaldo tem a amizade que a gente fez é uma coisa muito legal que existe aí em Jaú o carinho que ele conquistou o respeito pelo esporte que ele conquistou na cidade e nós ficamos muito felizes eu principalmente fiquei muito feliz com esse reconhecimento de título de cidadão jaúense porque eu sei muito bem o quanto ele ama essa cidade o quanto ele ama dar aula de Jiu Jitsu o quanto ele ama toda terça, quinta e sábado eu até brinco com ele em casa que se eu tiver que falar larga Jaú ou me larga é capaz de me largar e ficar em Jaú que ele gosta muito mesmo do que ele faz e eu acho que esse é o motivo do grande sucesso dele então eu estou muito feliz com esse título que ele vai receber hoje aí na Câmara Municipal um jeito diferente de ensinar uma arte marcial com amizade, companheirismo hierarquia, respeito conhecimento e valores éticos voltado a competição sim mas principalmente preocupado em melhorar o caráter a concentração, o autocontrole e a consciência corporal e moral dos lutadores Ronaldo Chaves é aluno de duas feras do Jiu Jitsu Maurício Maleta e Léo Vieira considerado um dos cinco melhores do mundo e foi com eles que o Ronaldo aprendeu que até mesmo as lutas que não resultaram em vitória trouxeram aprendizados importantes e bagagem para que a caminhada continue Ronaldo, meu primo, meu irmão eu fui convidado para fazer um videozinho rápido em relação a sua comemoração em Cidadão Jaoense eu quero deixar o agradecimento de 16 anos aí de convívio de admiração e principalmente de parceria que é o que a gente fez aí durante esse tempo todo tenho certeza que como todos nós aqui da M&M estamos felizes pra caramba com essa homenagem que é justa são 16 anos que a gente vê o quanto você se esforça para ir aí toda semana e com isso ter conquistado um tatame de amizade de bons competidores e principalmente de melhores cidadãos um abraço gigantesco aí da M&M e do seu irmão aqui Maurício Maleta entre tantas competições importantes muitas delas fora do país uma marcou a vida do nosso homenageado e diferente do que muita gente pode imaginar não foi nenhum campeonato mundial foi essa a luta aqui em Jaú o faixa preta de outra equipe convidou o Ronaldo para uma demonstração com um aluno deficiente físico um momento marcante exemplo de superação que mostra que até os mais graduados sempre tem muito o que aprender uma vez eu ouvi uma frase do professor Maurício Maleta dizendo que você era realmente que tem todo esse jeito aí durão mas que na verdade você era a vovozinha vestida de lobo mau e é realmente o que eu acho o Ronaldo é a vovozinha vestida de lobo mau isso aí brother parabéns felicidades tudo de bom dizem que não existe uma fórmula para o sucesso mas os números comprovam façam as contas dezenas de curativos centenas de horas de treino milhares de tombos e incontáveis hematomas o resultado só poderia ser esse a gratidão de toda a população de Jaú pelo que você Ronaldo representa para a nossa cidade hoje você é oficialmente mais um cidadão jaúense acho que só está faltando uma coisa claro que falta uma coisa né para ser pleno esse título que é um bom bigode um grande abraço a gente se vê em breve tudo de bom aplausos Obrigado.